E aí galera, tudo bem com vocês? Sou André e seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou jogar Minecraft e eu decidi fazer uma série survival. Vamos fazer uma nova série sobrevivência. A série antiga deletou, nunca mais vai ter, mas agora a gente vai voltar. Não se assuste com esse Heron Brine aí, é que é a minha skin. Eu só peguei um Steve e coloquei o olho branco. E agora fica parecendo Heron Brine. Vamos criar um novo mundo. Vamos lá. Vamos colocar sobrevivência, né? Sobrevivência. Sobrevivência. Pronto. E está nas configurações normais aqui. Tá. Vamos criar. Vamos ver onde eu vou spawnar, gente. Tomara que seja um lugar bom. Tomara que seja um lugar muito bom. Vamos ver. Gente, vamos começar essa nova série. Mas essa série vai ser para valer. Vai ter toda a terça e quinta. E Gacha Life vai ter todo... Vai ter Gacha Life toda segunda, quarta e sexta. Nossa, que top, gente. Apareceu uma mensagem ali. Amigo meu. Vamos começar a quebrar madeirinhas. Porque é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer em todo Minecraft. Esse lugar é bom. Tem mar. Eu gosto. Eu só estou com medo que isso aqui seja uma ilha. Uma ilha meio isolada. Estou com medo. Mas parece que não. Parece que... Nossa, eu coloquei... André, para de ser burro, André. Eu coloquei desperdiçar madeira. Para de desperdiçar madeira. Não parece ser uma ilha, gente. Está bem grande. Não parece ser uma ilha mesmo. Planície, mar, rio. Tá, isso é bom. Ter mar perto. Tem bastante árvore. Tem uma planície para a gente construir nossa casinha. Tem bastante dessa árvore branca. Vamos começar a quebrar. Nossa, bastante girassol. Vamos começar aqui, mas pegar mais madeira. Porque essas são as partes mais chatas de todo jogo. De sobrevivência. Começar a pegar as coisas. Fazer coisas. E vamos lá. Estou pegando aqui a madeirinha. Vamos já processar. Vamos processar, processar, processar. Bom... O que eu falei? Essas coisinhas... Gente, a gente tem que achar ovelha. Que é para fazer uma cama. Para a gente passar a primeira noite. Vamos lá. Vamos pegar mais madeira. Tá, vamos ver se eu acho alguma ovelha por aqui. Vamos fazer uma crafting table. Ok. Vamos lá. Fazer uma... Uma... Fazer um stick, né? Primeiro. Vamos fazer um machado. E uma picareta. Ok. Com essa picareta. Eu já vou pegar a pedra. Vamos cavar aqui. Não tem perigo de achar lava. Porque geralmente aqui na superfície vai ter coisa. Muita lava. Eita, cheio de carvão já. Que bom. Já vou fazer uma picareta aqui de... De pedra. Espera, eu preciso de... Show. Preciso fazer stick. Faz stick. Pronto. Picareta de pedra. Tá. E com essa picareta de pedra a gente já pega esse carvão. E já vai ter tocha para a primeira noite. Que a primeira noite é sempre a noite mais tensa de todo Minecraft. Vamos fazer... Vamos subir agora. Espera. Deixa eu pegar a Minecraft em Teba, né André? Não vai ser sua craft em Teba. Os episódios vai ter pelo menos 20 minutos, né? Daí depois a gente se ficar muito... Se a gente ficar muito no desespero à noite a gente já vai lá. Tá gente, agora eu já vou fazer uma pic... Uma... Não. O que que eu vou fazer? Uma crafting table, né André? Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos fazer madeira. Vamos fazer... É... Um... Um machadinho... De pedra. Aí. Boa. Agora com esse machadinho de pedra vai ficar bem mais rápido coletar madeira. Vai ficar tipo supersônico, mas muda. Já. Vamos lá. Nós temos que sobreviver... A primeira noite. Gente, eu vou só pegar madeirinha mesmo. Já volto aqui com vocês, tá? Vou dar um cortezinho e vou pegar umas madeirinhas. Galera, voltei aqui. Vou processar mais madeira. Vamos ver. Quanto que deu depois. Vamos ver lá. Se sei tudo, deu dois packs e 42. Tá safe. Vamos fazer uma espadinha de pedra. Vamos construir a nossa primeira casa do Minecraft. A primeira casa nunca é esquecida. Fogado ali, mano. Ai, fogado. Aí, vai lá pro fundo da nardes. Vamos começar a construir nossa primeira casa. Pegar nossos blocos de madeira na mão. Tirar bloco de terra e semente. Eu tenho duas crafts em teima. Eu não sei porque eu fiz duas. Tudo bem. Vamos começar a fazer a nossa primeira casa do Minecraft. A nossa primeira casa vai ter só quatro de altura. Eu sempre faço casinha com quatro de altura. A primeira casa. Faço ela bem simples mesmo. Sem demorar muito. Sem enrolar. Eita. Ah, depois eu pego ali embaixo. Só vamos quebrar aqui. Tá. A primeira casa é isso. A gente entra aqui e passa a noite. Vamos ver se... Vamos ver se... Nossa. Maçã. Maçã. Boa. Pegar essa maçã aqui pra quando tiver foco. Gente, vamos tentar achar uma ovelha. Vamos ver se eu acho, né? Tem que ver. Um laguinho aqui. Claro que não vai ter ovelha no lago, né André? Acho melhor eu voltar pra casa e vamos começar a fazer as coisas básicas pra gente passar a primeira noite. Tocha e uma porta. Vamos lá. Uma tocha e quatro tochas. E três portas. Porque dá três portas. Gente, vamos entrar. Vamos pegar minha crafting table. Vamos colocar essa porta aqui. Vamos pegar... Colocar essas outras aqui. Vamos colocar uma tocha. E assim que a gente passa a primeira noite. Deixa eu tampar aqui. E assim que a gente passa a primeira noite. Pra mim. Então eu fico aqui esperando a noite acabar. Gente, mas como a gente vai perder muito, muito tempo com essa noite aqui, eu vou dar um corte pra quando a noite acabar. Um lobo. Um lobo. Nossa, gente. Se eu tivesse esqueleto. Eu não vou... Eu não posso tentar sair aqui fora pra matar esqueleto. Ser muito arriscado. Meu Deus, que eu tô gravando. É, gente. Preciso matar aquele zumbi. Pra poder... Ah. Pra poder... Pelo menos eu trair esse lobo pra dentro da minha casa. Vamos ver. Vem aqui. Você não gosta? Vem. Vem. Vamos aqui pra nossa casa. Vem, lobinho. Vem. Vem, lobinho. Vem. Ele tá vindo. Gente. Ele caiu no buraco, o lobinho. Meu Deus. Lobinho vai morrer afogado. Salva o lobinho, meu Deus. Ai, lobo. Cuidado. Eu vou prender ele aqui, gente. Até acabar a noite. Porque amanhã eu quero ver... Eu vou deixar ele aqui. Porque depois... Ah. Meu Deus, o Creeper, não. O cachorrinho tá bem? Ai, tá bem. Gente, eu vou deixar ele aqui. Eu queria deixar ele aqui. Sabe por quê? Flutua, meu Deus. Flutua. Vamos deixar ele aqui até acabar a noite. Vê se a gente consegue prender ele aqui. Tá meio difícil. Porque ele tá na água. Não, ele vai morrer. Não. Que pena, gente. Que bosta, meu Deus. Que ele morreu. Ah, meu Deus. Outro Creeper, não. Outro Creeper, não. Ô, meu Deus. Vamos entrar dentro da casa e vamos ficar quietinho mesmo. Já fiz bosta. Então, gente. Eu vou dar um corte. Quando a noite acabar, eu já volto. Nossa, gente. Eu voltei aqui. Essa noite não acaba. Eu tô aqui faz muito tempo, meu Deus. Pra mim, parece que passou 10 mil anos. Parece que passou o segundo. Mas essa noite não acaba, gente. Então, enquanto isso, vamos tentar fazer uma coisa mais... Menos entediante. Aumentar a nossa primeira casinha. A nossa primeira casinha tá até meio pequena pra uma primeira casa. Porque ela... Porque, geralmente, as primeiras casas são maiores. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Aí. Aí. Pronto. Vamos ver se amanhece essa bodega logo. Vamos ficar olhando aqui. Quando tiver amanhecido, eu volto. Gente, parece que a noite está virando dia. Olha ali. Vamos dar os sinais. Não. Eu não quero ficar aqui fora enquanto não tiver de dia mesmo. Porque, senão, esses bichos podem me pegar. Mas já tá ficando de dia. Esses safados vão queimar tudo. Menos aquele creeper ali. Creepers. Eu odeio creepers. Se vocês odeiam creepers, deixa nos comentários que... Eu ia tentar misturar comentários com o creeper, mas não deu um encerro, não. Olha esse raiar do sal. Liga essa flecha. Olha esse raiar do sal. Esses esqueletos vão tentando me matar. Pegue fogo miserável. Ele vai matar o zumbi. O esqueleto tava matando o zumbi. Que isso, gente? Sai, creeper. Explodiu essa caçarola. Ah, explodiu, mano. Que saco. Não, foi por que eu caio aqui. Gente, já que eu disse... Ovelhas. Desculpa, amiguinho. Eu não tenho tesoura. Boa. Tem uma lã. E essa lã vai ser muito boa. Cadê mais ovelhas? Gente, o próximo... O objetivo desse episódio vai ser achar ovelhas por aqui. Se vocês saberem onde dá pra achar ovelhas mais fáceis. Porque eu não sei geralmente onde elas vão. Às vezes eu acho umas em umas florestas. Às vezes eu acho umas na planície. Pior que tem um monte de árvore. Não dá pra saber. Nossa, um cavalo. Não dá pra saber onde tá a minha casa. Ó, minha casa fica ali escondida. Mas tudo bem. Vamos ver se tem uma ovelha por aqui. É, gente. Por enquanto eu não tô achando nada. Laguinho. Vamos dar uma andadinha. Nossa, pensei que era uma ovelha. Mas é umas galinhas. Mano, que saco. Vamos continuar nessa direção. Que daí se precisar a gente já volta. Aí, outra ovelha, outra ovelha, outra ovelha. Bora, bora. Desculpa. Mas a gente só precisa de mais uma ovelha. Segui essa direção. Não. Nossa, aqui é muita árvore branca. Uma ovelha branca pode se disfarçar fácil aqui. Eu tenho que estar de olhos atentos. Tá, não tem ninguém aqui. Nem sei porque eu olhei. Estamos chegando em lugares desconhecidos pela Anárnia. Não sei porque eu falei isso. Barulho de ovelha. Alguém fez... Eita. Bastante carvão. Vamos pegar os carvões. Carvão ajuda. Esse barulho de zumbi foi forte, hein? Forte, hein? Foi muito forte. Vamos ver. Vamos fazer um... Quem tá me batendo? Bebê zumbi, mano. Bebê zumbi. Bebê zumbi. Bebê zumbi. Bebê zumbi. Bebê zumbi. Rapaz, zumbi. Todo mundo zumbi. Vamos morrer. Não. Não. Não, por favor. 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 Não, não. Meu Deus. Meu Deus, gente. Vocês não sabem o nível de tenso que eu tô aqui, meu Deus. Tá vindo muito zumbi. Mano, eu tô achando estranho. Tô achando que pode ter uma... Um spawn. Tô achando que pode ter um spawn. Tá vindo muito zumbi. Tô achando que pode ser um spawn, gente. Será que é? É um spawn. É um spawn, gente. A gente mexe com isso depois. Muito perigoso. Spawn. Eu ainda sou noob. Nível noob. Pode ter coisas raras? Pode. Pode ter coisas raras. Mas a gente não sabe se eu vou conseguir lutar com esses zumbis. Então, gente. Eu vou deixar uma marcação. Esse lugar aqui. A gente sempre vai lembrar desse lugar como uma mazadeira e uma porta. Vamos voltar pra casa, gente. A gente vai voltar aqui. E a gente vai derrotar aqueles zumbis. Porque, por enquanto, eu sou muito fraco pra lembrar... A última ovelha. Só que ela é cinza. Então, a gente vai ter que pintar a nossa cama de alguma coisa. A primeira... Dungeon que a gente achou. Já no primeiro episódio, a gente achou uma dungeon. E já vamos poder fazer a nossa primeira cama. Vamos bora, bora, bora lá. Bora, bora, bora lá. Bora, 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 bora lá. O que que eu coloquei? Uma tocha aqui. Não, passou desperdiçar. Minha fome tá bem alta, então eu vou comer essa maçã. Que ela é bem gostosa pra vida recuperar. Então vamos andando, chegando lá em casa. Vamos lá, vamos lá, temos que chegar. Vamos lá, vamos lá, não posso enrolar. Vamos logo, logo, logo para não enrolar. Vamos logo, logo para tudo rápido enxergar. Tô com pouca vida se um afogado me pegar. Ai, 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 ai. Eu já tô vendo a nossa casinha lá. Mas que daorinha, eu sou muito legal. Que top. Pronto. Prontinho. Vamos colocar uma crepe de teba. E vamos fazer umas coisas aqui. Primeira... Não, não vou desperdiçar tudo em carpete, não. Primeira coisa, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer uma outra lã. Vamos fazer uma cama. Vamos fazer essa cama. Vamos quebrar. Isso. E vamos colocar ela aqui. Agora temos uma caminha. E gente, vamos terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou e fui!